A Polícia Federal se instalou no Piauí em 1966 O último prédio utilizado pela corporação ficava na Avenida Maranhão, centro de Teresina Agora, a PF conta com uma nova sede, localizada na Avenida João XXIII, zona leste da cidade Na solenidade da nova sede da Polícia Federal, diversas autoridades Aqui tem mais de 30 anos da minha vida, de todos os lugares que eu estive na minha vida Exceto o outro da minha mãe, foi o melhor lugar que eu estive, foi o mais confortável O novo prédio tem cerca de 8 mil metros de área construída, o triplo da sede anterior Bom, sem dúvida, nós ao estarmos aqui presentes, observando a questão desse novo prédio Essa inauguração de novas instalações, percebemos que é importantíssimo para a Polícia Federal Em função de um local adequado para o seu desenvolvimento, da sua missão E a questão também das pessoas que serão atendidas aqui na nova sede da Polícia Federal Com toda certeza, essa integração, essa possibilidade de informações, de troca de informações De ações em conjunto, elas estão propostas e para nós é fundamental essa integração Na mesa de honra, autoridades políticas da área do direito e militares O destaque para o trabalho realizado pela Polícia Federal no Piauí Essa nova sede vai dar maior conforto ao cidadão que procurava a sede da Polícia Federal Atrás de nossos serviços, tanto na seara administrativa como a emissão de passaporte Atendimento a estrangeiros, as empresas de segurança privada Ao controle de químicos, controle de armas E também para os nossos policiais, que vão ter melhores condições de atender ao público Nas suas atividades investigativas O novo prédio da corporação oferece melhores condições de trabalho aos servidores E atendimento ao público A sede oferece agora o Centro de Atendimento Unificado A partir de amanhã já estará funcionando normalmente O atendimento a passaporte E a partir de segunda-feira Todos os atendimentos a estrangeiros, porte-arma, segurança privada já estarão normalizados O governador do Piauí descerrou a placa da nova sede Ao lado do superintendente da Polícia Federal É um avanço para a Polícia Federal e um avanço para o Piauí Um avanço para o Brasil A gente tem aqui hoje uma estrutura São oito blocos Que garante as condições de uma estrutura de pessoal De equipamentos modernos Enfim, há pouco a gente estava ali Vendo exatamente o quanto isso vai ajudar Para as chamadas operações especiais O quanto vai ajudar para a área da inteligência Algumas áreas que precisavam de uma estrutura melhor E aqui no Piauí Eu comemoro porque a gente também está caminhando para uma integração Na mesma forma que a gente atuou De forma integrada na Copa do Mundo Nós já começamos uma experiência em 2015 E vamos trabalhar a partir de 2016 Inclusive tendo uma base integrada Com Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal Polícia Militar Civil Eu acho que vai ser muito bom para o combate ao crime no Piauí Então é muito bom para a gente Eu acho que vai ser muito bom para o crime no Piauí Preparado no Piauí O que é isso?